Ver a Via Láctea amplamente falando e, principalmente, estando dentro dela é um desafio e tanto para os telescópios. Hoje em dia, já conseguimos mapear uma boa porção da nossa galáxia, mas existem regiões que são inacessíveis por conta de uma imensa quantidade de matéria que significa na nossa linha de visão. Felizmente, existe uma galáxia que hoje segue se aproximando da nossa e que hoje pensamos ser bem parecida com a Via Láctea. Isso mesmo, estou falando da Galáxia de Andrômeda. Usando o potencial de ampliação dos melhores telescópios que temos hoje em funcionamento, os astrônomos conseguiram obter visões que jamais pensaríamos em ter dessa galáxia. No vídeo de vídeo de hoje, vamos ver os registros de maior resolução já obtidos de Andrômeda. Andrômeda é facilmente visível em locais com pouca poluição luminosa e, apesar de não parecer, essa galáxia consegue ocupar uma área do céu noturno terrestre maior do que aquela ocupada pela própria Lua cheia. Isso acontece porque, apesar da distância de mais de 2 milhões de anos-luz, a extensão da estrutura geral da galáxia mede o dobro do da Via Láctea, com 220 mil anos-luz de uma ponta à outra. Isso quer dizer que demorariam uns 220 mil anos para cruzar Andrômeda viajando na velocidade da luz. Mas sendo considerada a maior galáxia mais próxima da Terra, temos a oportunidade perfeita para usá-la para entendermos melhor questões envolvendo galáxias espirais e ela é também o alvo preferido dos astrônomos e de quem adora fotografar o espaço profundo. Afinal, essa área gigantesca que ocupa do céu traz só benefícios para a observação. Devido a essa proximidade, Andrômeda também apresenta um fenômeno bem interessante, o desvio para o azul. Na astronomia, esse fenômeno é baseado no efeito Doppler e é observado com maior intensidade quando olhamos galáxias do universo profundo. Mas, ao contrário de Andrômeda, tais galáxias distantes apresentam o chamado desvio para o vermelho. Em outras palavras, esse fenômeno diz que o comprimento de onda da luz sendo emitido por um objeto em movimento pode ser modificado. As galáxias distantes estão se distanciando da Terra à medida que o universo expande, o que faz essa luz vinda de lá seja esticado para comprimentos de onda maiores, resultando em radiação que entendemos como a cor vermelha. Mas a proximidade de Andrômeda faz com que a expansão do universo não consiga distanciá-la. A própria atração da gravidade com a Via Láctea vence esse cabo de guerra e as ondas de luz emitidas por sua incrível população estelar seja comprimida e vai em direção ao azul do espectro eletromagnético. A velocidade de aproximação fica em 220 km por segundo. Essa é, de longe, uma das características mais fascinantes que Andrômeda pode apresentar e, na prática, vemos até como funciona a expansão do universo. De qualquer forma, essa galáxia é fascinante de diversos aspectos, pois apresenta também uma população estelar gigantesca de até 1 trilhão de estrelas, praticamente o dobro de estrelas que temos na Via Láctea. Por incrível que pareça, apesar de maior neste quesito, Andrômeda possui quase a mesma massa da Via Láctea de 800 bilhões de vezes a massa do Sol e isso pode ser explicado por uma série de fatores envolvendo a distribuição de estrelas e nuvens de gás pela galáxia, tornando então o seu disco aparentemente maior. E, claro, todos esses fatos envolvendo a sua própria população estelar só mostra que estamos ao lado de uma galáxia gigantesca, tão gigantesca que, se fosse um pouco mais brilhante, poderia ocupar até seis vezes o diâmetro da Lua cheia no nosso céu noturno. Isso foi demonstrado de forma mais nítida quando Hubble conseguiu registrar uma de suas imagens com maior resolução lá em 2015. A imagem que estamos vendo agora precisou de mais de 7 mil exposições obtidas através de 411 apontamentos naquela direção. Podemos ver nesta imagem pelo menos 100 milhões de estrelas individuais, ou seja, o Hubble conseguiu a incrível passanha de diferenciar uma população estelar tão gigantesca sem perder qualquer detalhe, mesmo em meio a a tantos pontinhos brilhantes. A 2,5 milhões de anos-luz de distância, a capacidade de ampliação e resolução do equipamento foi capaz de fazer tal façanha e, sim, cada ponto é um sol diferente e, se for considerada toda a extensão da imagem, o telescópio espacial conseguiu obter a visão de 48 mil anos-luz de a última ponta a outra. Mas, por incrível que pareça, essa aqui ainda não é a imagem mais próxima de Andrômeda da história. Talvez a maior em resolução, mas a mais próxima ainda não é, pois o próprio telescópio espacial Hubble bateu o seu próprio recorde obtendo uma imagem com 40 anos-luz de diâmetro. A situação for incrível para você, realmente eu não sei o que pode ser. Explicando a foto exatamente, a ideia era entender o misterioso centro dessa galáxia e, até hoje, ainda existem debates sobre o que realmente existe por ali, mas o fato é que temos duas protuberâncias bem brilhantes nesta região. Elas são separadas por uma distância de 4,9 anos-luz de distância uma da outra e os astrônomos chamam a galáxia mais brilhante de P1 e a menos brilhante, onde deve existir um buraco negro supermassivo, é conhecida como P2. Ou seja, aqui temos o seguinte cenário. A galáxia realmente tem um buraco negro no centro, assim como a maioria de todas as galáxias do universo, mas estranhamente este segundo núcleo, mais brilhante, não tem características de ser um outro objeto do mesmo tipo, já que a distribuição de estrelas na região P1 deve se tratar de uma enorme massa de estrelas rodeando a região P2, onde realmente está localizado o buraco negro supermassivo. Mas então, por que o núcleo tão diferente do restante das outras galáxias? Aqui entra um fenômeno ainda debatido, mas os astrônomos acreditam que esteja relacionado a um evento bem violento no passado de Andrômeda. Basicamente, o que os astrônomos acreditam é que houve uma imensa fusão de dois buracos negros, gerando enormes ondas gravitacionais que perturbaram as órbitas das estrelas que existem na região. Isso gerou um chute gravitacional muito forte, o suficiente até para criar um formato estranho no aglomerado de estrelas ali, formando órbitas alongadas e as distribuindo ao redor do buraco negro supermassivo. Pois é, uma das fotos mais próximas de Andrômeda conta com uma história sensacional da galáxia e podemos ver como a nossa vizinha galáctica obteve eventos antigos bem intensos que moldaram também a sua própria história. Os resquícios do evento capturados pelo Hubble mostram justamente tudo isso. Em outra ocasião, o telescópio também fez um registro que vale a menção aqui no vídeo, a imagem mais nítida do centro de Andrômeda, mas agora somente na luz visível. Na realidade, a imagem também é o registro mais próximo já feito do núcleo de uma galáxia distante na luz visível, coisa que é difícil conseguirmos fazer em outras galáxias mais longínquas. No centro de Andrômeda, bem na direção onde a foto foi capturada, o buraco negro principal proporciona um monstro cósmico de 100 milhões de vezes a massa do do sol. Fantástico! Bom, essas aqui são as imagens mais próximas e nítidas de Andrômeda da história. Eu tenho certeza que quando foi descoberta e até confundida com uma nebulosa, os astrônomos antigos sequer imaginavam que teríamos imagens tão nítidas quanto essas que vimos até aqui. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!